Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, porque são sete e meia da manhã, tá todo mundo dormindo aqui em casa, só tá eu falando aqui mesmo, mas enfim. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês no meu primeiro dia de aula, gente. Primeiro dia de aula, depois de tanto tempo, depois de um ano sem ir pra escola, né, por conta da pandemia e tal. Não que a pandemia tenha acabado, mas a minha escola só voltou agora, né. Bom, enfim, são sete e meia da manhã, minha aula começa nove horas e eu moro cinco minutos da escola. Eu só acordei mais cedo pra poder gravar mesmo, porque normalmente quando eu gravo demora um pouquinho mais, né. Mas enfim, eu acordei, não fiz nada ainda, já acordei, peguei o celular. A única coisa que eu fiz foi tirar a minha toquinha mesmo que eu uso pra dormir, pra não assustar vocês assim logo de primeira, né, gente, pra não ficar, meu Deus, o susto. Não sei se eu vou conseguir gravar na escola, vou tentar gravar um pouquinho, porque eu acho que não vai ter muita gente, porque assim, gente, a minha aula vai ser tipo duas vezes no mês, sabe. Tá bem bagunçado ainda, não sei como é que vai ficar mais pra frente. Mas enfim, vou tentar gravar pelo menos um pouquinho e vou gravar me arrumando pra vocês, beleza. Eu não costumo tomar café da manhã, então eu acho que eu nem vou tomar, então eu já vou começar me arrumando mesmo. E assim, gente, eu sou tão idiota que eu não separei nada. Eu não arrumei minha bolsa, eu não separei roupa, eu não separei nada. A minha escola não tem uniforme, no caso até tem, mas ninguém usa. Então, tipo assim, eu posso ir com qualquer roupa, né, eu só não posso ir pelada, né, mas eu posso ir com uma calça jeans, uma camisetinha normal, tênis e é isso. Mas enfim, eu vou separar minha roupa aqui, não sei nem que roupa que eu vou, eu não arrumei minha bolsa, eu não sei onde tá minhas coisas, mas é isso. Ai, gente, eu separei essa camiseta aqui, tem que passar no caso, né, garota, porque tá bem amassada, e vou com uma calça jeans normal, vou passar ela lá e vou mostrar pra vocês. Eu passei a camiseta, gente, e agora eu tenho um pequeno problema, que é a calça, porque assim, todas as minhas calças jeans, sem exceção nenhuma, são rasgadas, tipo, todas. Eu vou escolher a que é a menos pior, a que não é tão rasgada, a que não é tão, wow, extravagante pra ir, né, porque a minha escola não se importa tanto com calça jeans rasgada, tipo, tem escola que não deixa entrar. A minha até deixa, né, só que eu não vou chegar lá com uma calça com um rombo desse tamanho assim, porque eu tenho muita calça assim, e vou escolher a menos pior. Ó, gente, escolhi essa daqui, essa aqui é a menos pior que eu tenho, e a camiseta já tá passada. Agora o que eu vou fazer mesmo é me arrumar minha cama, e depois eu me arrumo, né, que minha cama bagunçada me dá uma agonia, então vou arrumar ela agora e já me troco. Ó, gente, já me troquei, tá vendo? Daqui a pouco eu mostro no espelho pra vocês, pra vocês verem como é que ficou completinho. Agora eu tenho que arrumar a minha mochila. Assim, eu sei onde é que tá minha mochila, eu sei onde é que tá meus cadernos, eu não sei onde é que eu enfiei as coisas de estojo. Eu vou roubar ali do meu porta-lápis, entendeu? Vou pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, porque eu não sei onde é que tá as minhas coisas mesmo do meu material. Vou ter que roubar o que tá ali, e é isso. De caderno, gente, é os mesmos do ano passado, eu não sou idiota de comprar outros, porque eles estão novinhos. Eu usei, tipo, quatro folhas de cada matéria, então vai ser os mesmos, já tá até divididas matérias, perfeito, incrível. A mochila também é a mesma do ano passado, já mostrei no vídeo de material escolar, pra quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho esse estojo aqui, gente, dentro dele até tem alguma coisa, porém só tem marca-texto, tá vendo? Ainda não tem como eu sobreviver o dia inteiro na escola só com marca-texto. Então eu peguei mais algumas coisas. Peguei duas canetas pretas, peguei um lápis de escrever, uma borracha e um apontador, eu tava até testando a caneta aqui, tá vendo? Porque eu não sabia nem se ela funcionava, eu tava testando. E o meu kitzinho de caneta colorida, que eu sem caneta colorida não sou eu. Então eu peguei esse kitzinho aqui que é pequenininho, só tem cinco cores mesmo, tá vendo? Tá, agora que eu já arrumei a bolsa, já me arrumei, só vou escovar meu dente, colocar um tênis, e depois mostro pra vocês como é que eu fiquei, a roupinha bonitinha, e é isso. Escove os dentes. Escove assim. Tô com muita cara de morta, gente, vou passar só um rimeuzinho aqui, entendeu? Porque a única coisa que vão ver é meu olho mesmo, né? Então eu vou passar só um rimeuzinho pra não falar que eu não passei nada, porque rimeu é a única coisa que eu gosto de passar mesmo. Pronto, gente, passei meu rimeuzinho básico de todos os dias, agora eu vou mostrar pra vocês a minha roupa, ó. A camiseta normal, calça normal, tênis normal. Tudo normal. Agora eu vou passar um perfuminho, gente, que eu vivi reclamando aqui no canal, inclusive que eu não tinha perfume, que eu não tinha nenhum perfume, que eu nunca tinha perfume pra passar perfume. Aí minha amiga foi lá e me deu um perfume de aniversário, de tanto que eu reclamei. Isso aqui, né, gente, já que eu não vou tomar banho logo cedo, que eu também não sou idiota, tá mó frio, então... Vou viver a base de perfume mesmo. Meu cabelo não tem o que fazer nada, porque eu lavei ele ontem à tarde e eu tô dormindo com a toquinha também pra ajudar, né. Aí hoje ele acordou de bom humor, né, lavei ele ontem e tal, então eu acordei com ele assim e ele vai ficar assim mesmo, eu não vou passar nada. Pronto, gente, eu tô aqui na rua, já estou toda pronta, eu coloquei uma blusinha de frio também, nem mostrei pra vocês, mas enfim, tô esperando meu namorado agora. Eu podia esperar ele lá na minha casa mesmo, né, mas eu vou acabar acordando alguém, porque eu tava gravando vídeo, tava vendo vídeo, tava vendo story, então eu preferi descer e esperar ele aqui na rua mesmo. Gente, olha como que é o intervalo. Olha isso, gente, é uma sala de aula gigante o nosso intervalo, tá vendo, ó? Eu não trouxe fone, não vou comer, não... Não, tem meu fone? Fazer 20 minutos aqui, ó. Ficar 20 minutos aqui sem fazer nada. Acabou a nossa aula, a gente foi uma bosta, me senti mais burra do que eu já sou. Nossa, que mentira, a aula foi mó legal, mano. Se tivesse aula assim todo dia, eu nem mataria a aula. Foi horrível. Gente, teve três aulas, a gente só escreveu em uma e escreveu três... Foi horrível, não gostei. Mas, essa questão é tudo fácil. O intervalo, cada um sem... Ai, foi péssimo, horrível. Não, foi da hora, foi da hora. Não. Só a questão do intervalo mesmo foi uma merda, mano. Horrível. É, uma em cada cadeira. É, fica... Ai, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Agora, a gente só vai comer alguma coisa, que a gente não pode ter 10 reais, que a gente já tá comendo alguma coisa. A gente vai comer alguma coisa... Dia do namorado tá aí, nós sem dinheiro. É, dia do namorado tá aí, nós não vai fazer nada, né? Só vai olhar pra cara do outro e falar... Ai, que lindo. Poxa, eu vou dar... Que nem o primeiro presente que eu dei pra ela, um chocolate de 10 reais, escrito te amo. Te amo. Já tá em casa, gente. Eu tentei gravar pra vocês lá na escola, mas, tipo, não teve muita coisa, sabe? Foi uma coisa bem aleatória ainda. A gente tá se acostumando com essa volta, tá uma coisa meio jogada, assim, não entendi muito bem. Mas, enfim, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa um comentário super legal aqui pra gente interagir, entendeu? Me segue lá no Instagram que eu sou super ativa por lá, posto reels, posto story, posto foto de vez em quando, de vez em nunca, talvez, mas eu posto. E é isso, gente. Tchau.